Vamos voltar? Canceriano, estou doida para saber como é que vai ser, como serão as cartas para essa semana. Conta aí, Lu. Vamos lá. O lance é o seguinte, renovação nos relacionamentos, tá? Se alguma coisa for necessário ser cortada, chegou a hora de fazer. Que tipo de coisa? Qualquer coisa que possa estar realmente incomodando você, incomodando o seu relacionamento, incomodando o andamento, o andar da carruagem. Então, coloca em pratos limpos, corta, corta pessoas chatas, corta pessoas que estão se metendo no seu relacionamento. De repente, estão lá metendo o bedelo e não vão ajudar em nada. Estão só atrapalhando. Só estão atrapalhando, então você vai, passa o facão e resolve. Em alguns relacionamentos, alguns cancerianos e cancerianas que estão nos assistindo, pode haver um término e esse término deve ser encarado como um livramento. Coisa boa vem por aí, tá bom? E no restante, nos demais, é tranquilo, tá? Os caminhos vêm a se abrir sim, inclusive coisas ruins serão cortadas para que cheguem novas pessoas, né? Que a situação chegue nova e renovada para você. Então, renovação é a palavra dessa semana para os cancerianos e cancerianas. Renovação também na saúde, tá? Por qualquer problema que você possa estar passando, ou que possa vir lá de trás uma coisa chata que vem te incomodando, a tendência é ser eliminada também, tá? E com a ajuda da espiritualidade. E ajuda da espiritualidade também para negócios, dinheiro, prosperidade, emprego, tá? Luz, promoção, caminhos abertos para você, canceriano e canceriana, essa semana que entra. Ei, que maravilha! Ai, que semana boa! A gente gosta de ouvir tudo isso que você está falando. A gente gosta muito. Tchau, tchau!